Este smartphone custa perto de 100€. Quando chegar a Portugal, a maioria das lojas vai custar se calhar perto de 150€. Mas num futuro não muito distante vais consegui-lo comprar por perto de 100€. Aliás, já apareceu em algumas lojas online por cerca de 120€. Vale a pena pagar um pouco mais, cerca de 70€ mais e comprar um X3. Olhando para as especificações dele, eu fico impressionado e surgem duas dúvidas. Eu estou habituado a testar vários smartphones, inclusive smartphones muito bons. Vem recentemente de um Samsung S20 FE 5G, que é um smartphone que basicamente tem tudo o que tu podes desejar atualmente em termos de tecnologia. E será que vou conseguir sobreviver com um M3 com um smartphone que custa muito perto de 100€? Será que com um smartphone que é tão barato eu consigo fazer a mesma coisa que estou habituado a fazer com smartphones que custam 300, 400, 500 ou mais? Vão-me aparecer limitações com ele? Vou meter o meu cartão no M3 e andar pelo menos os próximos 10 dias só com o M3. Claro que vou sobreviver, claro que vou conseguir fazer o meu dia-a-dia normal com ele. Aliás, há muitas pessoas que neste momento também estão assim, olha pá, aquele gajo está a reclamar de ter um smartphone daqueles. Quem me dera, tenho um smartphone com 3 anos, que não dá para fazer isto, não dá para fazer aquilo. E ele ainda está a reclamar. É normal no ser humano, quando está num certo patamar, voltar para um patamar inferior. É sempre difícil a adaptação e é isso que eu quero ver, se eu sou capaz de me adaptar com facilidade. E afinal, não há assim de grande diferença, não vale a pena um grande drama acerca disto. Mas é o que vamos ver e é isso que eu quero passar para ti. E por isso surge a segunda questão. Será que vale mesmo a pena comprar o X3? Com o M3 com especificações que são boas? Vale a pena estar a pagar mais dinheiro pelo do X3? É isso que vamos ver também. Vou então configurar o telemóvel, meter todas as aplicações que tenho que pôr nele. Vamos lá então configurá-lo para o meu dia-a-dia. Vamos lá pôr as aplicações todas e configurá-lo ao meu gosto. Vou instalar todas as minhas aplicações habituais, Netflix, Whatsapp, Instagram, etc. Tinder, essas coisas eu estou a brincando. Tinder não. Vou então meter o meu cartão no M3. Vê como corre. Vamos ver o melhor preço. Vamos pôr aqui uma luz azul para fazer ambiente azul. Ora, quanto custa? Poco M3. Esqueçam. 170 euros. Não compre. Ainda não descobre propriamente cá o preço justo. Banggood. Versão europeia, 164, melhor, mas ainda não é o preço justo. Gearbest. Yes. 123 euros, Gearbest. Poco M3. Uh, também aqui, 122 euros. Versão europeia. Afinal Banggood também está com uma promoção. 123 euros. Dia 1. Nem acredito que estou a utilizar como smartphone principal um smartphone que custa pouco mais de 100 euros. Há muito, muito, muito tempo que isso não acontecia. Primeiro dia, o que é que eu reparei? Bem, reparei no design, se eu consegui tirar a capa. Deixa limpar, está tudo sujo. Vou usar aqueles panos para limpar os óculos. Onde é que eu pus isso? Bicho, 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 bicho. O design é fixe. Tem este acabamento muito fixe que eu já não vi num smartphone faz muito tempo. Imitar pele. É plástico. Tem este pormenor de ser plano em cima e em baixo, que eu acho muito fixe. Gosto do design dele. Não gosto que esteja aqui escrito Poco. Venho com uma capa, neste caso é transparente. Eu talvez comprasse uma preta ou assim, e assim nem se viu a Poco. E venho também com uma película no vidro. Venho com tudo, é só mesmo tirares da caixa, pagares os 120, 130 ou o que custar na altura e toca andar. Está feito, não precisa comprar mais nada. E estás pronto a utilizar o smartphone, não precisa comprar mais nada. Eu gosto do design do equipamento, mas é assim um bocado largo para a altura. Um pouco gordo, mas é leve. Mais leve até que o X3. Não tem compromissos para o X3 em termos de entrada USB-C, jack de 3,5mm, infravermelhos, sensor de impressões digitais no botão power e duas colunas, uma em cima e outra em baixo. Bem, tenho a dizer que estava um pouco apreensivo, mas fiz o meu dia-a-dia normal. Hoje, por acaso, ouvi bastante música através do jack de 3,5mm. Muito boa a qualidade de som. Ele tem um processador mais modesto, mais modesto que o X3, mas bom. Ele fez tudo o que eu lhe pedi, notei-me enginica a abrir aplicações com o X3. Claro que notei, até porque vim de um processador topo de gama. Mas, moral da história, desenrasca-se muito bem. Muito, muito bem. Bem, impressionante. São cerca de 23 horas. Eu tenho 59% de bateria. Há muito tempo que isto não me acontecia, sinceramente. E foi um dia bastante comprido, com bastante utilização do smartphone. Estou-me frio, desgraçado. Começo a notar alguma diferença em termos de fluidez, principalmente quando as aplicações já foram abertas anteriormente. O X3 é muito mais rápido. Olha só aqui a diferença a abrir as aplicações. Começo a pensar que, se calhar, vale mesmo a pena dar a diferença de preço para o X3. Claro, neste caso o X3 tem 6GB de RAM e o M3, 4GB de RAM. Início do dia 2. Não vou a carregar. Tenho quase 60% de bateria. Não perdiu quase nada durante a noite. Estou confiante. Vamos. Final do dia 2 e quero falar da bateria. Uns sólidos 2 dias de utilização com o X3. São 22 horas e tenho 19% de bateria. A melhor autonomia que tenho num smartphone que estou a utilizar há muito, muito tempo. É superior à do X3. Das poucas coisas onde ele consegue ser superior ao X3. Na bateria. Claro, tem 6000 mAh. Por isso é tão boa. Apesar da bateria gigantesca, não se nota em termos de peso. Até é mais leve que o X3. Não é muito pesado para esta bateria gigantesca. Claro, é tudo em plástico. O X3 tem uma frame em alumínio. Tem tudo a ver com os materiais utilizados na sua construção. Esta traseira é a imitar vidro. Esta é a imitar pele. As duas em plástico, mesmo assim. São diferentes. Mas nenhuma é superior. Depende muito dos gostos da pessoa. Talvez o X3 tenha um aspecto mais primo. Hoje reparei mais nas colunas e no ecrã. É um ecrã LCD. Inferior ao do X3, mas muito bom. Tem muito boa resolução. O som também é muito fixe. É um telemóvel espetacular para ver filmes. muito mais do que o preço possa indicar. É um bom smartphone. Tem som estéreo. Muito fixe para ver filmes e outros conteúdos multimédia. Redes sociais espetaculares. A maior vantagem que eu vejo é mesmo os 120 Hz. No caso do X3. Para 60 Hz aqui no M3. O som estéreo é realmente muito bom. Uma coisa que eu nunca tinha visto num smartphone tão barato. Nunca tinha tido um smartphone tão barato com um som estéreo. Vantagem para o X3. Mas o M3 está-se a aguentar muito bem. Outra coisa. Se tu precisas de NFC. Esquece o M3. Tens mesmo que ir para o X3. Hoje carreguei o X3. A bateria é enorme e por isso demora um pouco a encher. Ele vem com um carregador de 22,5 watts na caixa. Apesar de só carregar a 18 watts. O que até é bom. Mas inferior à capacidade de carregamento do X3. De 33 watts. Estou no entanto um pouco preocupada com as câmeras. Mas já vai chegar o dia deste estar. Tenho tirado as fotografias normais no meu dia-a-dia. Aquelas fotografias que nós utilizamos para falar com alguém. Com o pai, com a mãe, com o amigo, com a namorada. Seja com quem for. E para isso serve perfeitamente. Para aquele tipo de coisas como... Olha o que eu comprei. Comi uma francinha. Estou a trabalhar, não está uma miséria. Qual é o lado que queres? Está boa é o trânsito. Bem, acho que me vou atrasar. Achas que eu devia comprar isto? Ok, então e se for isto? Está um frio do caraças. Vai, anda rápido, decide. Mas mesmo dando para fazer o que eu quero. Eu fiquei com a impressão que o X3 deve ser bastante superior. Já vamos ver. Estou satisfeito de ter um sensor de impressões digitais aqui no botão de ligar. Igual ao do X3. No entanto, como podem ver, o sensor do X3 é mais rápido. Ah, hoje estive a jogar com o M3. Sim, ele aguenta tudo. Podes até jogar, mesmo jogos pesados. Podes ter que jogar na qualidade gráfica mais baixa. Mas ele aguenta-se muito bem. Importa-se muito bem. Olha para mim a jogar Call of Duty. Sou um bocado novo. Olha aí a parede. Mas olha, ainda mais novos que eu. E a bateria chegou ao fim de mais um segundo dia. É incrível. É dura aí. Ainda não sei qual é que é o resultado das câmeras, mas eu suspeito que vai haver uma diferença grande do M3 para o X3 e que pode muito bem justificar a compra do X3 para uma pessoa que precisa de uma máquina fotográfica ou de filmar um pouco melhorzita. Aliás, a do X3 é mesmo muito boa. Já comparei em outros comparativos com smartphones muito melhores. E o resultado é excelente para o preço. Em termos de câmera selfie, o X3 para mim é o que tem os melhores resultados. Tem mais resolução, mas mesmo assim acho que está muito fixe o M3. Está a conseguir bons resultados. Agora, em termos destas câmeras aqui, as expectativas são altas porque por este preço temos uma câmera com muito boa resolução, muito boa abertura e um tamanho muito bom do sensor. Com boa luz consegui muito bons resultados, com muito bom detalhe, mas para começar o X3 é um smartphone mais versátil. Temos três câmeras no M3 e quatro no X3. Em ambos temos a mesma macro e a mesma de efeito de profundidade, mas no X3 temos ainda uma ultra grande angular que pode dar jeito. Nenhum tem telephoto e com zoom digital consegues em ambos excelente detalhe, devido à excelente resolução das duas câmeras. Mas em termos de qualidade da câmera principal, o X3 é muito superior. Mais detalhe, melhor HDR, talvez o processador aqui faça a diferença. Mas se reparas nos detalhes, vês a diferença. Especialmente no HDR, como no céu aqui. Isto tudo com boa luz e para filmar com boa luz também se porta muito bem. A estabilização é que não é muito boa, quem sabe pode vir a melhorar com uma atualização. E quando passamos para o X3 aqui vemos uma diferença muito grande. Para além de conseguir subir de 1080p para 4K, temos um vídeo 4K com muito melhor qualidade de imagem. Colocando de lado a lado é bastante óbvio a estabilização de imagem logo para começar, mas também o HDR. Tive aqui a fazer um tempo e a comer umas porcarias. É só hoje. Para vos mostrar a dificuldade do M3 durante a noite e comparar com o X3 em condições piores. Mas já me arrependo, está um frio lá fora. Por isso vai ser muito rápido. É só uma fotografia e uma fotografia e filmar um bocadinho e casa. Está um frio do cara, seja. Para filmar com pouca luz nenhum deles é muito bom. Normal para smartphones deste valor. Mas para fotografar aí sim há uma grande diferença. Aqui o X3 ganha claramente. Tem muito boas fotos para um smartphone deste valor com estas condições de luz. Aqui o X3 brilha e consegue fotos que rivalizam com smartphones muito mais caros. Junta estes resultados à melhor performance do X3 na navegação e utilização do dia-a-dia e podes ter aí a justificação para ir para um X3. Atenção, não é que o M3 seja mau para esta faixa de preço. Muito para o contrário. É muito bom. Temos que ter em conta que estamos a pagar mesmo muito pouco dinheiro por um smartphone. E por isso não há uma crítica ao M3. Antes, pelo contrário. É um elogio ao X3. Conclusão, conclusão. Eu acho impressionante. Está focado? Conclusão, o M3 é muito barato e é impressionante que consegue fazer por tão pouco. Eu se por algum motivo tivesse que comprar um M3 porque não tem dinheiro para dar para um smartphone mais caro ou simplesmente porque não quer gastar muito dinheiro num smartphone, eu estava feliz da vida. Não ia ser uma pessoa mais infeliz por ter um M3 de maneira nenhuma. Mas, se eu pudesse dar mais 70€, se eu conseguisse fazer esse esforço e juntar mais 70€ para comprar um X3, eu comprava definitivamente, fazer esse esforço definitivamente. Porque consigo melhores câmeras, muito melhores câmeras fotográficas, melhor para fotografar, para filmar e principalmente por isso eu ia para o X3. Para além disso, como bônus, ganho um smartphone mais rápido, com um processador melhor, mais fluido. Se eu precisar de NFC, então definitivamente tem que ser o X3. Ah, e para além disso tem ainda um ecrã com 120Hz que torna uma experiência mais fluida a navegar nas redes sociais. E é também um bocadinho mais brilhante, melhor para se ver bem durante o dia, com muita luz no ecrã. O que eu acho mesmo incrível é o que se consegue hoje por tão pouco. Tanta tecnologia nos dois casos. Muito obrigado por escolher estar comigo até ao final deste vídeo. Já que estás aqui, não te esqueças de dar ali o like. Se é a primeira vez que estás a ver este canal e gostaste do vídeo, subscreve para poderes ver mais vídeos como este. E bem-vindo. Um grande abraço e até uma próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho